O Mundo Selvagem A Chita foi projetada para correr altas velocidades com suas longas patas e corpo aerodinâmico. Chega a velocidades de até 113 km por hora, fazendo dela um dos animais mais rápidos do planeta. Mas a Chita é uma velocista apenas em curtas distâncias. Então ela tem que ser uma excelente caçadora para chegar perto o suficiente de sua presa para conseguir matá-la. A evolução adaptou a Chita para a caçada de modo magistral. Mesmo assim, hoje o animal enfrenta sérias ameaças. Populações caíram para uma fração do que era há 100 anos. E a área de extensão dos felinos está diminuindo com a intervenção humana. Fomos até o Parque Nacional de Kruger, na África do Sul, para observar uma jovem mãe e suas crias por um período de seis meses, enquanto lutavam contra as adversidades para sobreviver. O lince vermelho e seu parente próximo, o lince norte-americano, existem apenas nesse continente. E são conhecidos por serem dois dos mais isolados do mundo. Viemos ao nordeste de Montana, porque esta é uma das poucas áreas em que existem duas espécies de felinos selvagens que coexistem. Aqui, o lince vermelho caça uma enorme variedade de presas, principalmente pequenas, incluindo roedores e pássaros. Os linces têm uma dieta mais específica, quase que exclusivamente a lebre alpina. Mesmo assim, quando duas espécies cruzam caminhos, confrontos podem surgir. O tigre, sem sombra de dúvidas, é uma das criaturas mais temidas da natureza. O macho mede em média três metros de comprimento, desde o focinho até a ponta da cauda. E é forte o bastante para acabar com uma presa com o dobro do seu tamanho facilmente. De sua veneração como deuses, para o livro da selva, escrito por Kipling, Os humanos sempre tiveram uma fascinação pelos tigres. Ironicamente, os humanos são os responsáveis pela sua quase extinção. Fomos até o Parque Nacional de Rantanbor, na Índia, um dos últimos lugares em que encontramos estes felinos magníficos. Aqui, veremos de primeira mão os tigres na selva e olharemos para o futuro habitat deste importante tigre. Junte-se a nós e viajaremos ao redor do mundo em busca destes felinos extraordinários. Junte-se a nós e viajaremos ao redor do mundo Em 1990, haviam mais de 100 mil chitas nas selvas por toda a África e partes do sul da Ásia. Mas hoje, os especialistas em vida selvagem estimam que talvez existam menos de 12 mil. A pequena população de chitas da África do Sul estão lutando para se reestabelecer. Na África do Sul, as chitas têm sido praticamente eliminadas devido às caçadas e perdas de habitat, exceto no Parque Nacional e reservas privadas. Até nessas áreas, onde os felinos são bem protegidos de danos causados por humanos, a população de chitas encara diversos obstáculos. O maior obstáculo que as chitas têm que superar é a evolução em si. Há 10 mil anos, no fim da Era Glacial, uma forte extinção de 75% dos mamíferos do planeta minimizou a população de chitas para literalmente quase ao extermínio. Para as espécies que sobreviveram, estes chitas restantes foram forçados a procriar com seus pais e irmãos. Como resultado desta lenta evolução, atualmente a população de chitas é uma das porcentagens mais baixas de variação genética na natureza. Todas as chitas são geneticamente ligadas uma à outra, uma conexão que é praticamente a mesma relação genética entre gêmeos idênticos. Essa escassez de diversidade genética pode levar a efeitos catastróficos. Qualquer doença que ameaça uma única chita automaticamente coloca em risco todas as demais. Somando-se o fato de que as chitas, especialmente as ninhadas que são mortas com frequência por predadores maiores, o destino desse gracioso animal parece frágil. Mas a chita sobreviveu até agora pela força que conseguiu na caça e adaptação de sua ninhada. Sua arma principal, que supera a capacidade de qualquer outro animal na Terra, é sua velocidade. Para uma aceleração completa, pernas ágeis e uma espinha flexível permitem a chita cruzar 6 metros com uma única passada em uma velocidade de 4 passadas por segundo. Com garras não retráteis e patas rígidas, funcionam como ganchos que agarram o solo. As narinas dilatadas, pulmões, coração e adrenalina permitem que a respiração da chita passe de menos de 60 respirações por minuto para gritantes 150. Essas adaptações extraordinárias resultam em uma bem-sucedida classificação de mais de 50% para os adultos. Esta extraordinária habilidade da chita até agora os tem assegurado da extinção. Mas, atualmente, existem menos de 300 chitas no Parque Nacional de Kruger. São 10 da manhã ao sul da Transvao em Kruger. Uma chita alimenta sua ninhada com um filhote de Impala, morto a menos de uma hora. As chitas possuem uma porcentagem de reprodução muito maior do que outros felinos de grande porte. Mesmo assim, menos de um terço dos filhotes de chitas sobreviverá para a vida adulta. E o índice de mortalidade em Kruger é muito mais severo devido à alta concentração de predadores de grande porte. Uma mãe chita deve estar sempre atenta ao perigo. A mãe se desloca à procura de um abrigo coberto e espera que passe o calor do dia. Deslocar-se em meio às plantas espinhosas é uma tarefa delicada. A ninhada não fica para trás por muito tempo. Instintivamente, se dirige perto da mãe sua única esperança de sobrevivência. Um deles caminha devagar ao redor dos espinhos, enquanto o outro caminha delicadamente em direção à mãe. As chitas se limpam com lampidas após a refeição da manhã. Esse tipo de limpeza conjunta é importante. Não apenas para a manutenção da pelagem, mas também para fortalecer os laços entre o grupo familiar. Os leões são conhecidos como os únicos felinos sociáveis. Porém, chitas jovens podem formar laços nos grupos familiares como estes que podem durar a vida toda. Depois de viver com a mãe por 18 meses, chitas macho podem geralmente ficar junto ao grupo e elevam a probabilidade de defenderem o território de outros chitas macho. Mas quando as fêmeas se separam, elas permanecem solitárias, exceto quando se deparam com outros machos para um breve acasalamento e quando criam seus filhotes sozinhas. Com filhotes nesta idade, as mães chitas são muito tolerantes. A brincadeira é crucial para o desenvolvimento de uma jovem chita. O que parece ser uma brincadeira de luta é, na verdade, um treino para capturar e segurar a presa. e saltar e agarrar ajudam a desenvolver habilidades motoras para caçar e matar. até em um lugar com sombra neste dia de novembro, a temperatura chegou aos 32 graus centígrados. A mãe chita espera até que passe o calor do dia. Até o fim da tarde, a mãe precisa se deslocar para caçar mais uma vez. Chitas adultas, em sua maioria, podem consumir, em média, 3 quilos de carne por dia. Mas, com uma família de 4 filhos em fase de crescimento, requer pelo menos 4 vezes mais carne. A mãe chita deve constantemente procurar por comida se quiser que seus filhotes sobrevivam. Por instinto, a ninhada se esconde quando sua mãe demonstra que vai começar a caçar. Mas hoje, a caçada será interrompida bruscamente. Escondida na grama alta, uma cobra venenosa ataca rapidamente e a chita fica roxa. Chamando por seus filhotes com fortes dores, a mãe chita manca para um esconderijo. Os filhotes seguem o chamado. Eles estão agora no seu ponto mais vulnerável. Mesmo quando alcançam a sua mãe, há muito pouco ou nada que ela possa fazer para protegê-los. Leões e hienas não hesitarão em matar a mãe debilitada e em perseguir e eliminar todos os seus filhotes também. Quando os filhotes chegam até a mãe, ela já não consegue mais se levantar. As próximas horas, determinarão se a cobra injetou veneno o suficiente para matá-la e mesmo que ela sobreviva, a sua pata inchada pode ficar seriamente infectada, impedindo-a de caçar e levar ela e sua ninhada a morrerem de fome. Somente o tempo dirá se esta chita e seus filhotes que dependem dela irão sobreviver ou apenas serão outra vítima desta espécie à beira da extinção. No começo de uma manhã de junho, retornamos ao Parque Nacional de Kruger. Seis meses se passaram desde que observei uma mãe chita lutando para sobreviver. E agora, observamos que, contra todas as adversidades, ela de alguma maneira sobreviveu, mostrando que manca apenas de leve. Mas restaram apenas três de seus quatro filhotes. O quarto filhote provavelmente foi morto por um predador enquanto sua mãe se recuperava. De qualquer forma, sua sobrevivência em si parece um milagre. Com o sol finalmente apontando no horizonte, embora os filhotes estejam agora muito maiores, eles ainda entregam-se a umas brincadeiras pela manhã. os filhotes têm amadurecido muito em habilidade e coordenação. E quando sua mãe inicia sua caçada matutina, eles rapidamente se juntam a ela. Eles a seguem agora muito mais de perto enquanto sua mãe caça. mas ainda não estão prontos para participarem. Geralmente, nesta idade, os filhotes tendem a interferir acidentalmente e arruinar a caçada com alguma frequência. Eles ainda observam e aprendem com o comportamento de sua mãe. Ela procura atentamente por presas de um ponto de vista alto e os filhotes fazem o mesmo. A caçada continua. um movimento bem à frente chama a atenção da mãe chita. Um chacal de dorso negro tem andado diretamente no caminho das chitas que estão caçando. O chacal rapidamente recua com seus filhotes em perseguição. Mas a caçada foi breve. Seu único propósito era sair do caminho do predador concorrente. A chita termina sua caçada por comida. Conforme eles examinam o arbusto caído do alto de um cupinzeiro olhos aguçados revelam um impala de longe sua refeição principal na região. Mas a natureza projetou o impala para ser um adversário à altura com sentidos igualmente aguçados aos da chita. Agora o caçador deve ser habilidoso e paciente para obter sucesso. A chita tem observado o impala que ouviu por quase 20 minutos. Finalmente a mãe decide agir. os filhotes a seguem mas ficam atrás a uma distância considerável. Usando o arbusto como esconderijo a chita aproxima-se silenciosamente o mais perto que pode. os impalas continuam desconfiados e quando tentam escapar é tarde demais. A parte posterior do antílope é consumida primeiro. Esta área tem a maior concentração de massa muscular e proteína. Os órgãos internos são consumidos seguidos pela parte frontal. Bem acima a águia Bentalor espera se alimentar de quaisquer restos mortais que as chitas deixarem. E o chacal de dorso negro atraído pelo cheiro da carniça espera bem próximo a sua oportunidade de uma refeição grátis. Com toda essa atenção a mãe arrasta nervosa a carcaça para a base de uma árvore na tentativa de melhor esconder a comida. as chitas não têm tamanho suficiente para proteger suas caças. Para compensar isso elas comem muito rápido. Em menos de 15 minutos a carcaça será reduzida a sobras e ossos. Mesmo assim perdem pelo menos 15% de sua caça para outros predadores. Mas a essa altura as chitas já se alimentaram da presa e a limpeza conjunta começa novamente. Até os filhotes comeram cerca de 7 quilos de carne que irá mantê-los nutridos por alguns dias. Agora o chacal será capaz de se fartar dos restos depois que as chitas voltarem para o arbusto novamente. em cerca de 10 meses os filhotes serão abandonados pela mãe permanentemente deliberados para acasalarem caçarem e sobreviver por si sós. Sua mãe procura então um novo acasalamento e na espera de dar à luz uma nova ninhada. Hoje embora a população de chitas e seu habitat na África do Sul tenham sido grandemente diminuídos pelo menos são protegidos e relativamente estáveis. Em outras regiões da África esse não é o caso. Como um péssimo exemplo em Mimívia na última década mais de 7 mil deles foram mortos por fazendeiros armados traficantes de animais e caçadores. Há muito a fazer e muitas mudanças a serem feitas nos próximos anos se quisermos que a chita sobreviva na selva. As montanhas de Montana são apenas um lugar dos muitos em que os linces vivem. O felino é encontrado em diversas áreas como o deserto do Arizona as terras pantanosas da Georgia e as florestas de Maine. Seu nome é derivado de uma cauda curta e densa ou curvada de aproximadamente 13 centímetros de comprimento. Pesando de 7 a 9 quilos o lince alcança até 60 centímetros de altura e pode crescer até 1 metro e meio de comprimento. A sensível audição é melhorada pelas orelhas pontiagudas que giram em todas as direções. O som é crucial para os felinos uma vez que eles desprovém do aguçado faro que possuem os caninos. Os bigodes permitem ao lince sentir rastros dentre arbustos sem que haja problemas. A visão aguçada é outra ferramenta de caça do lince com um refletor de luz por trás da retina especial para melhorar sua visão noturna. Os felinos preferem ficar longe de áreas urbanas. eles conseguem viajar por mais de 32 quilômetros por dia quando caçam em seu perímetro que abrange mais de 41 quilômetros quadrados. Um pouco acima da fronteira norte dos Estados Unidos o perímetro dos lince acaba cobrindo o sul da maioria das regiões do habitat do lince norte-americano. Profundas camadas de neve é o fator determinante que separa esses dois felinos selvagens. O lince é mais bem preparado para se desenvolver nas condições frias da floresta boreal. A pelagem de inverno do lince é feupuda e densa. Seus pelos da orelha são mais longos do que os do lince vermelho. Alguns dizem que este pode servir para aumentar o poder de audição. suas patas são enormes duas vezes maiores do que as do lince vermelho e elas funcionam como sapatos para neve. Com sentidos aguçados garras afiadas e aproximação silenciosa o lince é bem adaptado para a caça de sua principal presa a lebre alpina. mas a lebre é bem preparada para fugir capaz de correr 45 quilômetros por hora. Com todas as suas semelhanças o lince e o lince vermelho possuem amplas diferenças de populações. Hoje existam talvez 500 mil linces vermelhos na América do Norte. Sua ampla extensão abrange desde o sul do Canadá até o México por todo o continente exceto por uma parte do centro-oeste. A população de linces por outro lado está ameaçada. O animal foi severamente caçado por armadilhas nos anos 80 e é muito menos tolerante à intervenção humana em seu habitat. Há 200 anos o lince foi se alastrando sendo encontrado em 21 dos estados americanos mas agora nos 48 estados mais próximos ao sul existem apenas poucas centenas em áreas isoladas. Hoje a população das duas espécies ainda abrange uma estreita faixa ao norte um pequeno alce trilha seu caminho rio abaixo por hora a sua galhada é envolta em um veludo e com apenas 25% de crescimento total. Todos os anos a galhada dos alces machos cai por volta de março por volta de um mês ela começa a crescer novamente. No outono a cobertura de veludo irá cair e os chifres estarão com seu crescimento total devido ao seu propósito de ser usado em brigas entre machos para reprodução. Nesta fase a sua galhada está crescendo em média menos de um centímetro e meio por dia um jovem lince se aproxima neste final de tarde diferente dos animais sociáveis como o alce o lince e o lince vermelho são muito solitários e se unem apenas para o acasalamento nesta época do ano os felinos caçam mais durante o começo da manhã e noite bem como a noite toda apesar de serem cobertos por um espesso casaco de inverno eles ainda passam grande parte do dia descansando debaixo de sombras no clima quente com o final da tarde se aproximando a lince fica agitada na toca onde se abrigou do calor do dia ao mesmo tempo um roedor também está agitado mais uma vez a audição aguçada do lince vermelho detecta a presa as ou acham outros são o Por razões conhecidas apenas pela natureza, assim como muitos predadores, o lince vermelho não costuma matar a presa logo de imediato. O momento de desatenção dá ao roedor uma chance de escapar. Desta vez, depois de capturada, a presa também morde o predador. E finalmente, o felino se alimenta de sua caça. Não muito longe, dois filhotes de ardila terrestres estão no meio de uma brincadeira de luta. Os movimentos prendem a atenção do lince vermelho. Quando se aproxima, suas garras estão retraídas e o felino é praticamente inaudível. Novamente, seus ouvidos e visão aguçados o levam para a presa. O lince vermelho não morde muitas vezes a presa para matá-la. Normalmente, eles seguram a vítima até sufocá-la. Outra ardila terrestre aparece novamente. E o felino a persegue na oportunidade de capturar mais uma caça. Caso a presa capturada seja excessiva para o lince vermelho comer de uma vez, ele a enterra para comê-la mais tarde. Em comparação com o lince, o lince vermelho garante ter sobrevivido graças à sua audição. Existem uma série de fatores. O lince vermelho pode contar com uma ampla variedade de presas. Pode também se adaptar às mudanças trazidas pelos humanos. Um casal de lince vermelhos podem viver relativamente bem em uma pequena reserva florestal ou fazenda, enquanto os lince precisam de um habitat amplo para sobreviver. Porém, até o lince vermelho é forçado a sair quando urbanizamos uma área sem considerar a preservação da vida selvagem em seu habitat. Antigamente, na América do Norte, predadores, incluindo felinos selvagens, têm sido encarados estritamente como pestes. Mas hoje, percebemos que uma população equilibrada de predadores é essencial para a preservação do equilíbrio das populações de outros animais e do ecossistema como um todo. Agora, alguns dos 48 estados ao sul dos Estados Unidos estão cogitando a reinstalação de lince e lince vermelhos em um esforço para trazer a natureza de volta ao equilíbrio. A presença de predadores não apenas tem seu efeito sobre a presa, mas também pode afetar profundamente as outras espécies de predadores. Programas de reinstalação requerem um grande estudo e, geralmente, um alto nível de tentativas e falhas. Na reintrodução dos linces, a abundante presença de linces vermelhos pode causar problemas. Os linces são consumidores muito restritos. Sua população consome estritamente sua principal presa, a lebre alpina, requerendo que ambas as espécies tenham um ciclo em equilíbrio. Embora os linces vermelhos sobrevivam geralmente com uma dieta diversificada, eles também comem lebres alpinas. Então, qualquer que seja a área de abrangência das duas espécies de felinos, o lince pode ser forçado a se retirar. Coyotes e raposas vermelhas são as maiores preocupações para o programa. Os linces vermelhos tendem a saírem do norte do país onde os linces não vivem quando as fortes nevascas começam. Já os coiotes e as raposas não. A solução para este problema pode estar no reposicionamento da última peça deste quebra-cabeça ecológico. O lobo. Embora os lobos sejam geralmente animais maiores que coiotes, eles ainda têm um efeito considerável em predadores menores. Eles expulsam ou matam os coiotes e impedem que as populações cresçam descontroladamente. Programas de reinstalação de lobos ibéricos foram incentivados pelo Parque Yellowstone, em Idaho, durante 1996 e 1997. E em 1998, lobos mexicanos foram soltos no Arizona. O resultado do sucesso de todos esses esforços para a reinstalação somente será apurado nos próximos anos. Sabemos que todas as partes do ecossistema requerem equilíbrio. E isso vale também para os predadores do topo da cadeia alimentar. Nos últimos 150 anos, o homem tem feito muitas coisas para afetar o equilíbrio de predadores na América do Norte. Mas agora é tempo de começar a colocá-lo em ordem novamente. O tigre é um caçador supremo. Perfeitamente adaptado para se aproximar e matar a presa. Com orelhas articuladas que indicam sons distantes. Seus olhos grandes dão ao tigre excelente visão com pouca luz. Listras verticais riscam sua silhueta e o camufla em florestas. Caninos afiados perfuram e seguram a vítima. Suas musculosas mandíbulas comprimem mais de mil quilos de pressão por polegada quadrada. Levou milhões de anos para que essas características específicas evoluíssem e para que a população de tigres florescessem em muitos habitats terrestres. Mas em menos de 200 anos, os humanos levaram esse magnífico animal à beira da extinção. Até hoje na Índia, as florestas e os animais selvagens que nela habitam foram declarados propriedades dos príncipes regentes, os Maharajás. Historicamente, a caça ao tigre era um esporte reservado apenas para esses homens mais poderosos e seus convidados. Pressionados apenas por esses poucos homens ricos, os tigres continuaram a dominar. Mas no século IX, os britânicos levaram a sua paixão por caçadas para a Índia. Caçar tigres se tornou um símbolo de status. Não apenas para os caçadores britânicos, mas também para os indianos. Quanto mais se caçava, mais poderoso o homem era. Um Maharajá declarou ter matado 1.150 tigres durante toda a sua vida. Foi estimado que mais de 20 mil tigres foram mortos por armas de fogo entre 1860 e 1960. Por mais de 100 anos, os tigres foram atacados em outro tipo de batalha. Seu habitat foi rapidamente dizimado. Mais destrutivo ainda foram as explorações britânicas aos recursos da Índia. Acres após acres de florestas foram desmatados para a exploração da madeira para ganhar dinheiro. Enquanto isso, a população humana estava expandindo na Índia junto com o gado, consumindo com isso a vegetação de que as presas do tigre se alimentavam. De uma estimativa de 40 mil tigres que ainda restavam na Índia em 1900, restaram em 1972 apenas 1.800. Felizmente, em 1973, a World Wildlife Fund e outros órgãos de preservação ambiental e animal incentivou o governo da Índia a lançar o projeto do projeto tigre. Se não fosse esse projeto multimilionário para proteger o animal e seu habitat, certamente não restariam mais tigres selvagens na Índia. O Parque Nacional de Rantanboa foi uma das áreas estrategicamente fechadas para a proteção do projeto tigre. O parque tem tido vida selvagem abundante ao longo de batalhas e de conquistas. A terra se tornou, então, uma reserva de caça privada para os Maharajás de Jaipur durante a primeira parte do século XX. Esta reserva histórica acabou sendo o lugar ideal para o projeto tigre. Agora, com o novo protetor, o número de tigres em Rantanboa e em outras áreas cresceu durante os anos 80. Logo, a população de tigres da Índia cresceu para 4 mil, refletindo o sucesso da campanha. Mas, em um país complexo como a Índia, não existem soluções fáceis. A rápida recuperação dos tigres não durou muito tempo. Assim como os tigres iam desaparecendo em outras partes do planeta, a demanda por partes de tigres, especialmente para o mercado medicinal da Ásia, aumentou drasticamente, ao mesmo tempo em que explodiu o mercado negro de animais no começo dos anos 90. Em 1991, existiam 45 tigres abrigados, mas, por volta de 1992, havia apenas 12. Felizmente, recentes medidas contra o mercado negro têm ajudado a combater o massacre. Hoje, existem talvez 22 tigres no Parque Nacional. O Vale de Semelie, no Parque Nacional de Rantambor, há uma exuberante ravina, alimentada por uma fonte subterrânea. Não é comum encontrar leopardos por aqui à luz do dia. Estima-se que existam mais leopardos do que tigres em Rantambor. Mas, contato visual com felinos menores são geralmente raros. Um tigre mataria um leopardo se o encontrasse em seu território. Os leopardos são muito mais reservados. Caçam em sua maioria à noite. Como os tigres, leopardos marcam território com hormônios. os felinos excretam o fluido de glândulas das bochechas e pescoço e se esfregam depositando tais fluidos para depois serem encontrados por outros de sua espécie. O leopardo também caça assim como o tigre e se aproxima usando a vegetação como esconderijo. Seu exuberante vale atrai várias presas que procuram por sombra e água. um filhote de cervo. Ele não percebe o perigo até ser tarde demais. O leopardo trouxe um cervo axis de 90 quilos que tem o dobro do seu tamanho. O leopardo é considerado o felino mais poderoso que existe. Um comportamento curioso porém típico. o resto do bando de cervos assiste a uma distância segura. Rapidamente e sem muito esforço ela arrasta a carcaça para um local mais isolado. Ela deve comer sua presa rapidamente e sempre estar alerta caso algum tigre fareje seu rastro e roube sua caça. as presas parecem sentir-se seguras enquanto mantiverem o predador à vista e o leopardo obviamente não está tentando atacá-los. O leopardo rapidamente começa a consumir a presa de uma maneira ordenada que a maioria dos felinos de grande porte obedecem. O leopardo mas antes que ela tenha tempo de se alimentar da parte posterior do animal sua visão aguçada localiza a cauda listrada típica de uma ameaça se movendo através da floresta em direção a ela. O leopardo pode ser um adversário feroz mas pesando apenas 40 quilos ela não é páreo para um tigre macho de 200 quilos. O leopardo observa a uma distância segura enquanto o tigre se prepara para roubar sua caça. finalmente o leopardo se retira para uma árvore segura para que possa dormir e repor as energias e o tigre tira vantagem de sua tranquila e fácil refeição. A maior ameaça que todos os predadores enfrentarão no futuro é a mesma que todos os animais enfrentam hoje perda de seu habitat. temos esperanças de que enquanto transformamos o planeta a favor das necessidades humanas respeitaremos as necessidades do habitat desses felinos para que eles possam permanecer na selva para sempre. Versão brasileira BKS BKS Obrigado.